Os contribuintes que fizerem o pagamento à vista terão 3% de desconto sobre o valor do IPVA. À vista até a primeira data de vencimento, em 23 de janeiro. Placas finais 1 e 2, 23 de janeiro, 13 e 4, 24, 5 e 6, 27, 7 e 8, 28, 9 e 0, 29 de janeiro. Parcelado em três vezes, de janeiro a março, sem bonificação. Segue a mesma norma do final da placa do veículo, com vencimento da primeira parcela do à vista. A partir deste ano, a Secretaria da Fazenda do Paraná não vai mais enviar o boleto impresso para o pagamento do imposto. Com a nova medida, uma das opções é emitir a guia pelo site detran.pr.gov.br. Neste caso, o contribuinte poderá escolher a forma de pagamento, à vista ou em três parcelas, e imprimir o boleto para realizar o pagamento. Ou ir com o documento em um dos bancos credenciados, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, Sicredi, Banco Rendimento e Banco Cooperativa do Brasil. A expectativa do Estado é lançar cerca de R$ 3,3 bilhões com os boletos do IPVA. Desse valor, 50% fica com os municípios de licenciamento do veículo. O dinheiro recolhido é aplicado em áreas como educação, saúde e segurança.